Novo ensino médio, país adota neste ano a mais perversa das reformas. Na propaganda da TV, os estudantes comemoram a chegada do novo ensino médio. É real, agora a gente vai poder escolher em que área do conhecimento a gente quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. É como se estivessem diante de um modelo capaz de corrigir as deficiências do atual. Proporcionando ensino de qualidade, ambiente propício aos estudantes e reduzindo o abandono escolar. Que é maior nessa etapa final da educação básica. Mas não é bem assim. O novo ensino médio, que começa a ser implementado em todas as escolas brasileiras a partir deste ano, para os alunos que concluíram o ensino fundamental e até 2024 se estenderá a todas as turmas, é a menos conhecida e a mais perversa das reformas já feitas a partir do golpe de 2016. A reforma do ensino médio foi a menos explorada, menos discutida de todas as reformas aprovadas no país. Como a trabalhista, por exemplo. Seu objetivo não é buscar a melhoria e o fortalecimento da universalidade das escolas públicas. Elevar a qualidade do ensino para os alunos mais pobres, que mais precisam de investimentos. Ao contrário, oferecer um ensino ainda mais precarizado. Uma perversidade, disse a reportagem da Rede Brasil Atual, o pesquisador e professor da Universidade Federal do ABC, Fernando Cássio. Baixado por meio da medida provisória 746 de 2016, que, entre outras coisas, instituía a política de incentivo à ampliação das escolas de tempo integral e convertido na Lei Federal 13.415 de 2017, o novo modelo não é dividido por disciplinas como o atual, mas por áreas de conhecimento, matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. A lei prevê que os alunos deverão ter, no mínimo, 1.800 horas-aula desses componentes, os quais deverão ser compostos por disciplinas da Base Nacional Comum Curricular e mais 1.200 horas-aula flexíveis com conteúdos de formação técnica e profissional. Para os defensores do modelo, como Michel Temer, seu então ministro da Educação, Mendonça Filho, fundações e empresários do setor, o objetivo é acabar com a escola chata, dar ao estudante a possibilidade de escolha para que ele opte por uma formação profissionalizante e, mais do que isso, entregar um certificado do ensino médio regular e técnico profissionalizante ao final do curso. Ensino médio esvaziado. No entanto, o aluno terá sua formação básica ainda mais esvaziada. Para se ter uma ideia, História do Brasil não aparece no currículo repleto de menções ao marketing e empreendedorismo. E a profissional ficará muito aquém daquela mantida por redes públicas estaduais, como o Centro Paula Souza, e federais em cujas escolas há laboratórios, professores capacitados e equipamentos para cursos de ponta. No estado de São Paulo, que tem um modelo semelhante ao adotado no restante do país, a Secretaria Estadual de Educação apresentou aos alunos 11 itinerários formativos como percursos de aprofundamento da formação geral fundamentada na Base Nacional Comum Curricular. Além dos 10 percursos de aprofundamento, o estudante pode optar por um 11º itinerário de formação técnico-profissional, disse Cássio, que é integrante da Rede Escola Pública e Universidade e do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Esse itinerário técnico-profissional, segundo ele, pode ser de dois tipos. O primeiro compreende em menu com 21 cursos técnicos que substituem 900 horas dos itinerários de aprofundamento. É o chamado Novo Tec, integrado, que promete aos estudantes um diploma do ensino médio e outro de técnico. A formulação é sutil. Não se trata de uma formação técnico-profissional em sentido estrito, mas de uma introdução de 900 horas que deverá ser complementada depois, se o estudante desejar obter. A diferença de carga horária entre o Novo Tec, integrado, e um curso técnico regular é significativa. Para obter um diploma de técnico em Química no Centro Paula Souza, é necessário cursar 2 mil horas-aulas, mais 120 horas de trabalho de conclusão de curso. Seria necessário passar mais um ano na escola. Comparou. Comparou.